Vamos refletir um pouquinho sobre uma parábola que Jesus conta da casa edificada sobre a areia e uma casa edificada sobre a rocha. Em Lucas, no capítulo 6, nos versículos 47 e 48, Jesus está falando dentro do contexto do sermão da montanha e vamos ler estes dois versículos. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu gostaria de repetir essa palavra. Quero que você guarde isso aí, porque voltaremos a ela como resposta a uma pergunta. Lê de novo. Todo aquele que, número um, vem a mim. Número dois, ouve as minhas palavras. Número três, as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda bala, pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa. E não pôde a abalar. Leia o que está agrifado e não a pôde abalar, porque tinha sido edificada sobre a rocha. Mas o que houve, houve, e não, pratica. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sobre areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente. E logo caiu. E foi grande a ruína naquela casa. Olhe para a imagem que está diante de você, o que está em amarelo lá em cima. Bateu com ímpeto a torrente. Agora lá embaixo, bateu com ímpeto a torrente. Note que o que tocou a casa sobre a rocha é o mesmo que toca a casa sobre a areia. Hum, temos algo a aprender aqui. Ah, eu sou crente. Não tem passagem livre pela tempestade. Ela vem para você, ela vem para o mundo inteiro. Então, Jesus usa essa parábola para nos levar a um ponto. Leia, por favor, o que está aí amarelo. Não há diferença quanto ao teste para cada uma das casas. Cada uma está sujeita à tempestade. Ser cristão não nos dá uma passagem livre para as tempestades. Bem ao contrário. Por que eu coloquei aqui bem ao contrário? Alguém perguntou a uma pessoa. Ô meu irmão, qual é o grande sinal de que você é batizado no Espírito Santo? Aí ele diz, problemas. Parece quando você se converte, chega em casa, tem uma tempestade armada para você. Você chega no trabalho, parece que todo mundo virou seu inimigo. Aqueles que eram mais amigos começaram a lhe resistir. É, meu filho, por quê? Porque nós nos tornamos uma oposição ao reino no qual estão vivendo. Então, diferença. Qual é a diferença entre os dois? Leia, uma casa construída sobre fundação sólida, a rocha, e a outra sobre areia. Então, aqui está o segredo. E vamos passar por tempestades? Vamos passar por tempestades. No entanto, eu gostaria de, entre parênteses, dizer que uma hoje, muita pregação de hoje, do evangelho que não é evangelho, da verdade que não é verdade. É que quando você vê o Senhor, tudo vai correr bem na sua vida. Você vai ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, o melhor de tudo. É o da prosperidade, você não sofre. Olha, é tudo. Esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho. Ah, se você está doente, é porque pecou. Então, meu Deus do céu, Paulo fala de doença, fala do outro que deixou quase a morte, o bichinho do Jó. Enfim, tantos morreram, morreram comidos por feras, nas arenas de Roma. Ainda hoje, quantos são mortos pela fé, prisioneiros pela fé. Não, queridos, não é isso. Nós vamos passar por tempestades. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo vos odeia. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas temos uma promessa, eu até coloquei aqui. Isaías 43, apenas uma parte. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus. E pegando o texto todo, quando passares pelas águas, não te afogarás. Agora, a diferença está na construção. Onde estou eu firmado? Onde está o meu fundamento? Onde está a minha segurança? Onde está a minha confiança? Aí surge a pergunta, construído sobre a rocha, como construir sobre a rocha? Como construir sobre a rocha? A resposta está muito clara no texto que lemos. Todo aquele que... Leia. Vem a mim. E ouve as minhas palavras. E as pratica. Pronto. Construir sobre a rocha é vir a Jesus, ouvir suas palavras e praticá-las. Aqui está o segredo, queridos. Toda teologia bíblica é prática. Não existe teologia teórica. É prática. Eu preciso ouvir. Eu preciso praticar. O cristianismo não é um amontoado de conhecimentos teológicos para encher a nossa cabeça, mas de princípios para nos levar a uma conduta, a uma ação, algo absolutamente prático. Então, vamos lá.